Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dicas para economizar energia dentro de casa. Violência assusta professores e pode ter raiz fora da sala de aula. Palhaços levarão momentos de alegria e solidariedade a moradores das ilhas de Belém. Conheça a água mineral Nossa Senhora de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou que neste segundo semestre a bandeira tarifária deve oscilar entre vermelha e amarela. E para garantir a economia dentro de casa, vamos conferir algumas dicas de um engenheiro eletricista. Junho teve bandeira verde, julho bandeira amarela e em agosto a bandeira vermelha passa a vigorar. O encarecimento da conta de energia é devido à estiagem nos reservatórios das hidrelétricas. A gente sabe que a hidrelétrica produz energia baseada no nível do reservatório. Então o que acontece? Com o período de seca, a estiagem nos reservatórios, a gente tem o baixo nível desses reservatórios e com isso a hidrelétrica para de produzir a quantidade de energia que deveria. Em contrapartida, o governo coloca para repor essa energia as formas térmicas, que são as termoelétricas, as termonucleares e são energias caras. E com isso ela transporta o aumento do gasto com a geração de energia para os consumidores. Mudanças de bandeira, reajuste nas tarifas, altas nos combustíveis e o consumidor arcando com todas essas despesas. Driblar essa realidade está cada vez mais difícil. Mas seguir algumas dicas em casa pode ajudar a reduzir em até 30% o consumo de energia. Pela realidade, agora nós vamos ter que dosar o consumo. Usar menos o chuveiro elétrico, ficar menos tempo ao banho. Você pode também programar as atividades que utilizam esses equipamentos que aquecem, por exemplo, chuveiro elétrico, quanto o ferro de passar roupas, a própria chapinha, o secador de cabelo. Você programar uma vez na semana para passar roupa, acumular uma roupa para passar uma vez na semana ou uma vez ao mês. A questão também do ar-condicionado, do aparelho, da central de ar. Você pode programar o aparelho para desligar em um determinado momento. Geralmente você vai trabalhar ali, sai para trabalhar às 7 horas da manhã. Às 5 horas da manhã o equipamento já se desliga. Se auto desliga, você fica 2 horas ali sem ficar com ele ligado. Já é uma redução do consumo significativa. O consumidor precisa ter em mente que o que esquenta ou esfria gasta energia. E são muitos os equipamentos com essa característica que usamos no dia a dia, como o ar-condicionado e o computador, por exemplo. Nós temos alguns equipamentos que são comumente utilizados na casa, em uma residência, que é o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, a chapinha, o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, a central de ar. E nós temos também o computador como sendo um dos vilões que fazem aumentar o consumo de energia elétrica. As lâmpadas também merecem atenção. Pagar um pouco mais caro por algumas delas pode ser sinal de economia em casa. Hoje em dia aquelas lâmpadas amarelas, as lâmpadas incandescentes, não estão nem mais em uso, tampouco à venda. Elas já estão sendo substituídas pelas lâmpadas fluorescentes, que consomem bem menos e produzem uma quantidade de energia e de iluminamento bom para um determinado ambiente. Só que essas já estão sendo substituídas. Você já tem hoje em dia, e aí vem a tecnologia a nosso favor, você pode hoje em dia agora utilizar lâmpadas a LED, que elas vão consumir ainda menos e vão continuar iluminando bem o ambiente. O Propaz, em Santarém, no oeste do Pará, divulgou números de casos de violência contra a mulher. Nos primeiros sete meses de 2017, a instituição registrou cerca de 1.100 ocorrências entre processos e boletins de ocorrências. A maioria dos casos foram de violência física e moral, como calúnia, injúria e difamação. Os meses com maior quantidade de casos foram, respectivamente, maio, julho e junho. Os números apontam que, de cada 30 casos que chegam ao conhecimento da instituição, 20 geram procedimentos e 10 são encaminhados para atendimento na rede protetiva. E falando em violência, dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará mostram que houve um aumento no número de homicídios na região metropolitana de Belém. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 400 casos. De acordo com a Segup, o aumento é considerado alarmante em relação aos registrados no ano passado. Em 2016, foram apontados 3.650 casos em todo o Pará. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406. Cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. Por outro lado, a violência policial também aumentou. De acordo com a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Pará, o Estado ocupa a segunda posição do ranking de mortes de policiais militares no Brasil. Foram registrados, até o início de agosto, 29 mortes. O Pará perde somente para o Estado do Rio de Janeiro. Entram na estatística policiais civis, guardas municipais e agentes prisionais, somando 40 mortes. Nos últimos anos, temos acompanhado nas redes sociais muitos casos de violência entre alunos e professores. Recentemente, uma professora do Estado de Santa Catarina, no sul do país, denunciou a agressão em uma escola estadual por um aluno de 15 anos. A violência assusta professores e pode ter raiz fora da sala de aula. Maurílio ainda lembra o dia em que sofreu violência verbal enquanto fazia a chamada dos alunos em sala de aula. O aluno, ele respondia por todos os alunos, sempre eu falava o nome, chamava o nome dos alunos, ele mesmo respondia, pedia para ele respeitar que já tinha iniciado a aula. O rapaz não era criança, né? Já tinha mais de 15 anos. E ele se revoltou nesse momento, me agrediu de forma verbal, saiu da sala sem eu falar nada, ele simplesmente saiu, disse que ia me pegar lá fora com ameaças e tudo. E eu pedi que fosse depois, fiz uma ocorrência na coordenação pedagógica, pedi que fosse chamado o pai, a mãe e a coordenação pedagógica para ver o que a gente podia fazer ali naquele momento. A paciência do professor fez com que o assunto fosse além da sala de aula e a partir do diálogo ele identificou motivos para o comportamento agressivo do aluno. O que foi constatado ali depois da reunião foi que o adolescente, ele vivia sob uma pressão muito forte na casa dele, falta de respeito, enfim, a mãe não respeitava, ele vivia com um padrasto que batia nele. E era uma série de violência que ele sofria dentro da sua própria casa, que isso teve consequência dentro da escola. Mas depois a gente conseguiu reverter isso e foi feito um trabalho que o aluno ele conseguiu resgatar a sua conduta tranquila. A realidade dos professores muda a cada ano e a violência se agrava cada vez mais. Para esse psicólogo um dos motivos é a perda de valores. Considerando essa relação, professor-aluno, o contexto da escola, a violência vai estar vinculada tanto ao próprio, a perda do lugar do professor como uma figura de autoridade, no sentido da figura do respeito, quanto também um empobrecimento no sentido de valores mesmo, valores no sentido do, tanto quando eu estava falando assim, da perda desse lugar, desse profissional como uma pessoa que você possa respeitar, quanto também numa perda no sentido de como nós queremos as relações dentro das salas de aulas. Porque quando eu digo respeito, eu não estou dizendo uma autoridade no sentido que só ela tem o direito a falar, só ela tem o que colocar, não. Mas que esse espaço de sala de aula possa ser um espaço de diálogo. O profissional acredita que o problema está nos exemplos dados às crianças e aos jovens. Pensando o nosso cenário, o cenário brasileiro, nós há algum tempo vivemos já o que a gente poderia chamar de uma crise ética mesmo, de uma coisa que vai desde as figuras representativas, que eu digo assim, figuras emblemáticas da nossa sociedade, que vão de uma presidente ou um presidente da república a outras personalidades, até mesmo nossos pais, nossas mães. E o quanto essas personagens têm se tornado para nós de uma ética cinzenta, acinzentada, que as conveniências vão ditar o valor moral. Então, aquilo que é certo, que deve ser feito, aquilo que é justo, passa a ser fruto das contingências e não mais aquilo que deve ser. Para o professor Maurílio, falta amparo não apenas da escola, mas de todas as instituições envolvidas no processo de formação do ser humano. Essa falta de responsabilidade, essa falta de atitude dos governos, sejam eles municipais ou estadual, isso faz com que nós, da educação pública, estejamos sempre numa via de risco, tanto a categoria quanto os alunos também, porque tudo se levam para dentro da escola. E ali, que deveria ser um ambiente tranquilo, de paz, muitas vezes passa a ser um ambiente muito carregado, muito violento. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria que suspende a análise de processos minerários na área da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a Renca, até que seja feita discussão com a sociedade e esclarecimentos sobre as condições que levaram à extinção da reserva. A portaria registra que a análise dos processos minerários em áreas possíveis de aproveitamento mineral deve se dar apenas depois de encerrado o processo de discussão com a sociedade de esclarecimentos sobre as condições que levaram à decisão de extinção da Renca e de acordo com os resultados desse processo. Conforme texto, a decisão considera importante de se discutir com a sociedade sobre as alternativas para a proteção da região e a necessidade de proposição de medidas de combate à extração ilegal na região. Mesmo em meio à crise financeira, o brasileiro continua comprando por impulso. Quatro em cada dez consumidores acabam adquirindo algo que não precisam. A compra por impulso, se frequente, acaba se tornando uma doença psicológica. Entenda na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Eliana adora ir às compras. Sim, algumas vezes sim. Mulher tem esse hábito de sempre querer comprar muito. Apesar de ser divertido comprar, Eliana não perde o controle dos gastos. Primeiro, eu não uso cartão de crédito, né? Então, sempre que tem o dinheiro, a gente separa o que é necessário, que são pagar as contas e o que sobra a gente vai e faz as compras. Comprar um sapato, uma roupa, uma joia. A gente aproveita para fazer isso, mas a gente não... a gente tirou aquela mania de usar o cartão de crédito, né? A gente não... tanto que a gente cancelou porque é uma forma... o cartão de crédito leva você a fazer isso. Comprar por impulso, muitas vezes, caracteriza um transtorno psicológico chamado oniomania. A compra compulsiva, nós vamos estar falando de uma doença psicológica, tá? Chamada de oniomania, que é justamente essa compulsão por compras. Como é que nós vamos detectar que isso passa a ser uma doença? Ela começa quando você deixa, muitas vezes, de pagar contas necessárias, como luz, água, um plano de saúde, a escola de um filho, para você acabar fazendo compras que, muitas vezes, a gente pode dizer que são desnecessárias. Muitas vezes, você vai com roupas da moda, com sapatos, com relógios, e aí você tira o que seria da prioridade, de importante, para justamente estar comprando coisas, entre aspas, desnecessárias. Tratar essa doença requer cuidado da família e, muitas vezes, acompanhamento psiquiátrico. Como é que nós vamos fazer o tratamento? O tratamento é feito com uma medicação, tá? Muitas vezes, antidepressivo, porque eu preciso repor essa serotonina, que é o hormônio do prazer, da satisfação. Depois que eu fizer essa reposição, eu vou ter as psicoterapias e, muitas vezes, também os grupos de apoio, onde eu vou estar auxiliando esses compulsivos, né? Psiquiatra, junto com a psicoterapia. Eu não tenho somente como tratar com a medicação. Querer comprar uma coisinha ou outra não faz mal a ninguém, mas é preciso ter controle. Dona Maria sabe disso. Não sem limite, né? Comprar é bom, não sem limite. Tem que ter para pagar, né? Então, eu costumo, primeiro, estabelecer prioridade. Então, primeiro eu faço assim, recebo, pago as prioridades e o restinho, né? A gente vê o que faz, né? A gente precisa também, né? Precisa se arrumar, né? Teresinha também controla os custos e a vontade de consumir. Mas eu não gasto muito. Sou controlada e eu sou equilibrada e ainda faço todo o orçamento direitinho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou o primeiro autoteste para a triagem do HIV no Brasil. O produto é destinado ao público em geral e poderá ser vendido em farmácias e drogarias. O teste funciona com a coleta de gotas de sangue semelhante aos testes já existentes para a medição de glicose por diabéticos. O resultado aparece na forma de linhas que indicam se há ou não presença do anticorpo do vírus HIV. A presença do anticorpo mostra que a pessoa foi exposta ao vírus que provoca a AIDS. Afinal, existe diferença. Hoje a gente dá sensibilidade ao diagnóstico porque há muitos anos atrás a gente tinha a pessoa que chegava já doente de AIDS, que é a pessoa que já teve citomegalovírus, toxoplasmose, tuberculose. E a gente não via muita gente com HIV chegando, que é aquela pessoa sadia, que realmente tem o vírus, mas ainda não se manifestou nenhuma doença no organismo. O resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto. O teste funciona para os dois subtipos do vírus que provoca a AIDS. O mesmo teste também pode ser realizado pelo SUS. O diagnóstico é feito hoje nas nossas unidades de saúde através do teste rápido, que é o teste que em 25, 30 minutos sai o resultado. Tem 99% de certeza de que realmente o teste está... No caso do HIV, se der positivo o primeiro teste, a gente repete o segundo teste de outra marca para que a gente feche o diagnóstico. O preço do autoteste que será comercializado em farmácias será definido pelo mercado, já que no Brasil não existe regulação dos preços para os produtos de saúde e a Anvisa, por lei, não pode fixar esse valor. O autoteste a gente tem que esclarecer para a população da responsabilidade de fazer esse teste em casa. É um teste que não é gratuito, vale-se ressaltar isso. Ele vai ter que realmente ser comprado nas farmácias e ele te dá a sensibilidade de ter o diagnóstico, caso você se envolver numa relação sem preservativo, ou abuso sexual, ou até mesmo acidente ocupacional no local de trabalho, você tem a oportunidade de comprar esse teste caso você não queira ir em uma das nossas unidades que é gratuito. Nas unidades de saúde, as pessoas são atendidas por uma equipe de profissionais. E a gente foca muito na questão do aconselhamento, na entrega do resultado, porque existem diversos comportamentos na entrega do resultado diagnóstico para HIV. Tem pessoas que ficam caladas, tem pessoas que riem, tem pessoas que choram. Então, dentro das unidades, a gente tem nossos técnicos preparados para todas essas reações da população daquele usuário, que recebe o diagnóstico positivo para HIV. Diferentemente do da farmácia, que praticamente vai estar a pessoa e o teste. Então, a relação de confiança dela com a leitura desse teste tem que ser uma relação boa e que ela tenha um bom entendimento desse autoteste. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será de temperaturas altas no município de Cametá, Nordeste Paraense. Na sexta-feira e no sábado, a previsão é de tempo abafado e bastante calor, o que deve se repetir também no domingo. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. Para Belém e Cidades das Mangueiras, o final de semana será de temperaturas mais brandas, que variam de parcialmente nublado a sol com poucas nuvens. Não estão descartadas possibilidades de chuva em pontos isolados. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. E em Ananindeu, a região metropolitana, a previsão não será diferente de Belém. O sol deve aparecer durante quase todo o final de semana. Também não estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 988-0234-444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Palhaços Levarão Momentos de Alegria e Solidariedade a Moradores das Ilhas de Belém. Conheça a Água Mineral Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de solidariedade. Há três anos, a trupe Palhaços Curativos realiza ações que buscam levar afeto e alegria, sejam hospitais, abrigos e asilos. Agora a trupe vai atravessar as fronteiras do Rio Guamá para realizar mais uma de suas ações. É o projeto Rio de Risos, que no dia 24 de setembro levará cestas básicas de alimentos para 59 famílias que moram na comunidade da Ilha Grande, São José. Carolina Guimarães tem mais informações. Para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Rio de Risos, eu converso agora com a Jordana Lourenço, ela que é a coordenadora da ação. Jordana, muito obrigada por estar aqui conosco. Queria que você começasse falando como esse projeto iniciou. O projeto Trupe Palhaços Curativos começou em 2015 com o projeto TCC da Minir Mães, a Dora Lourenço, atriz e fundadora da trupe. E foi uma junção de que ela sempre quis trabalhar com o teatro fora do palco e ela sempre teve isso de querer humanizar. A trupe inicialmente começou dentro dos hospitais, era a Isadora e alguns amigos dela. Só que com o tempo foi aumentando essa demanda e foi necessário se expandir a trupe para outros lugares. Hoje nós trabalhamos em qualquer espaço de vulnerabilidade social, nós trabalhamos levando alimentos em moradores com situação de rua, trabalhamos nos hospitais ainda e agora surgiu essa oportunidade que nós sempre queríamos de trabalhar com uma comunidade ribeirinha. levando cestas básicas e principalmente muito amor, afeto, cuidado, que é o principal objetivo da trupe. Agora como é que vai funcionar essa ação? Que doações vocês estão recebendo? Onde as pessoas que quiserem contribuir também podem fazer também as suas doações? As pessoas podem doar pelas redes sociais, pela Trupe Palhaços Curativos e no Instagram, arroba trupecurativos e pelos telefones dos responsáveis. Nós temos pontos onde a pessoa pode colocar a doação, que são as casas mesmo dos nossos membros e estar lá os endereços. Ou então se a pessoa for fazer uma doação em dinheiro, ela tem as contas para serem depositadas também. Agora vocês devem contribuir aí com quase 60 famílias, é isso? Isso, são em torno de 60 famílias no Acará, numa comunidade no município do Acará, comunidade São José. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade, nós já entramos em contato com eles, nós fomos lá. E eles estão muito felizes também, então essa ação tem tudo para ser incrível. Agora o que é bonito é que vocês começaram, por exemplo, dentro dos hospitais com as crianças, depois vocês expandiram para a rua e agora vocês estão expandindo para as comunidades ribeirinhas. E isso, o mais interessante, é que não partiu de a gente tem que fazer isso, partiu de uma necessidade de eu quero fazer isso. Exatamente, nós sempre, por exemplo, tínhamos muita vontade de fazer uma ação na comunidade ribeirinha, mas ainda faltava sim uma maturidade do grupo mesmo. Faltava mão de obra, uma demanda maior e quando nós percebemos que a trupe estava aumentando, agora a gente consegue fazer isso. É muito incrível porque nós temos um império muito grande de todo mundo do grupo, então está ouvindo uma movimentação muito grande por essa ação, todos estão ajudando e a gente pede para que quem quiser contribuir faça, porque a gente necessita. Muito bem, muito obrigada, viu, Jordana, por suas informações. Então lembrando que quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelos telefones ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram, está aí na sua tela, você pode acompanhar e, por que não, também fazer essa ação de solidariedade. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. O Instituto Federal do Amazonas abriu inscrição para cursos de aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado para estudantes com surdez ou deficiência auditiva e atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista. Os cursos são gratuitos e serão ministrados presencialmente aos sábados e domingos em Manaus e municípios parceiros. Para cada curso, serão ofertadas 300 vagas com turma de 30 alunos, definidas de acordo com a necessidade de cada município. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro no IFAM. O número de brasileiros das classes C e D concluintes de curso superior privado aumentou no Brasil. Os dados são do mapa do ensino superior no Brasil de 2017, desenvolvido pelo Sindicato das Mantenedoras deste Ensino. Chegou a cinco pontos percentuais o aumento do número de formandos com renda familiar, de até um salário mínimo e meio, correspondendo agora a 13,5% dos formandos em ensino superior privado. Já aqueles com renda entre um salário e meio a três salários, já representam a maior parcela dos concluintes de ensino superior, equivalendo a 26,8% do total. De acordo com o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, órgão responsável pela pesquisa, este aumento está ligado à existência de programas sociais, como o FIES e o ProUni, e também a uma ascendência econômica da classe C nos últimos anos. O mapa também mostra que o número total de concluintes de cursos presenciais no Brasil aumentou em 9,3% de 2014 a 2015, enquanto o número total de concluintes nos cursos à distância cresceu 23% neste mesmo período. O estudo revela ainda que o curso de Direito está entre os mais procurados por todas as faixas etárias. Na faixa que vai até os 24 anos, ele aparece ao lado das graduações em Administração e Engenharia Civil. Na faixa etária de 25 a 44 anos, Direito e Administração continuam no topo, acrescentando também o curso de Enfermagem. Já entre os que estão acima dos 45 anos, os preferidos foram Direito, Pedagogia e Psicologia. Os dados referem-se apenas aos cursos presenciais em instituições privadas. Nestes, os jovens entre 19 a 24 anos são maioria, representando 52,3% dos estudantes. O mesmo ocorre nas universidades públicas, em que essa faixa etária equivale a 57,8%. E falando em educação, um levantamento inédito mostrou que cerca de 58% dos 36 mil estudantes matriculados no ensino fundamental estão abaixo da média na disciplina de Matemática. Em sala de aula, é comum os alunos se identificarem mais com uma disciplina e menos com outra. Jaqueline, qual é a tua matéria preferida? Português. E a tua nem tão preferida assim? Física. As matérias da área de exatas, normalmente, são as menos queridas. Para o Jaqueline, apesar de não gostar tanto de física, a Matemática fica em um meio termo. Foi mais aqui na escola mesmo, a partir do terceiro ano, justamente com o professor Walter, que eu comecei a gostar mais da Matemática. Um levantamento inédito na plataforma Matifique, com quase 36 mil estudantes, aponta que cerca de 58% dos alunos da rede pública têm rendimento abaixo da média em Matemática. Walter, que é professor de Matemática há 30 anos, confirma essa realidade. Como professor de Matemática, eu vejo o desempenho dos alunos nos últimos anos numa decadência devido à grande dificuldade que se tem do controle familiar, questão familiar, principalmente, esse é o principal fator. E vendo o lado da Matemática, requer o quê? Que o aluno sente, exercite, não tem outro meio. O aluno tem que sentar e exercitar, ter uma concentração para desenvolver a parte de cálculo, as interpretações, que hoje em dia é tudo contextualizado. Vai fazer uma prova do Enem contextualizado. A Olimpíada de Matemática é contextualizado. Enfim, hoje existe a globalização. Então, não tem como evitar. É sentar, exercitar, ler bastante. E para quem usa a desculpa de que Matemática é uma disciplina difícil, a resposta é... Não é verdade, porque isso depende da formação básica. A partir do momento que se tem no ensino fundamental menor uma professora que não gosta de Matemática, uma família que não gosta de Matemática, que não vive a Matemática que é do dia a dia, o contar, o passar troco, esse convívio de ir por uma rua, vir por outra, o ler, principalmente o ler, torna-se difícil, porque é desenvolvido com o passar do tempo. Existe um ramo da Matemática hoje em dia, que é a etnomatemática, que ela é voltada justamente para isso, para todo momento. A partir do momento que eu estou raciocinando, é Matemática. Existem pessoas que acham que envolve números, ou envolve operações, acham que é Matemática. Não é bem isso. A Matemática é a todo momento. Agora, nesse momento, para eu responder, eu estou raciocinando. Então, isso é Matemática. Mas o que fazer para chamar a atenção do aluno para essa disciplina tão importante? Interagir com o aluno. É uma das maneiras que eu tenho. Acabou essa do professor estar no pedestal, lá na frente, e não ter aproximação do aluno. Ele tem que interagir com o aluno. A maneira que eu criei é ter um bom relacionamento, é falar a linguagem deles, é ter um bom relacionamento com a família, que é primordial isso, e se envolver na tecnologia. Não tem uma maneira, assim, tão diferente, tão complicada. Walter consegue atingir alguns alunos com suas técnicas. Marcos, por exemplo, se encantou pelos números, tanto que hoje faz o terceiro ano do curso de Matemática e pratica os conhecimentos teóricos aqui, estagiando com o professor que primeiro lhe incentivou. Então, quando eu entrei no curso, logo eu voltei aqui. Ele me chamou para participar aqui com ele, da interação com os alunos em Matemática, comecei a dar aula. E junto com ele aqui foi que eu aprendi muita coisa e acabei gostando da profissão que eu faço hoje por amor. E agora vamos falar de educação e esporte. Um dos esportes mais praticados pelos alunos com necessidades especiais em Belém é o golbol. A modalidade foi destaque nos Jogos Estudantes Escolares Paralímpicos. No golbol, os sentidos protagonistas são a audição para ouvir o guiso que fica dentro da bola e o tato. São três atletas de cada lado. Todos são responsáveis por arremessar e defender. O golbol, além de ser um esporte de equipe, que a pessoa começa a trabalhar a equipe, ele também trabalha muito os sentidos que a pessoa com deficiência precisa desenvolver, aguçar um pouco mais, que é a audição e o tato. Então, a princípio, primeiro pelo condicionamento físico, porque a pessoa com deficiência visual fica muito parada. Então, já ajuda. Outras coisas, as habilidades, tempo de reação, melhor a audição, a lateralidade, a coordenação, que ele precisa desenvolver para aprender a andar de bengala, aprender o braile e outras atividades diárias, como qualquer pessoa. Diferente de outras modalidades paralímpicas, o golbol foi criado exclusivamente para cegos. Ele foi desenvolvido na década de 40, para reabilitar veteranos que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, ele chegou em 1986. E desde então é um esporte que só tem crescido. No Pará, não é diferente. Há 10 anos, estes atletas representam o Estado em competições nacionais. A pessoa com deficiência visual, ela é capaz, ela pode, ela tem que sair de casa para praticar esporte, como todas as outras. Então, o golbol chegou na nossa vida para ajudar a gente com isso. Para a gente sair de casa, para a gente ter uma vida rotineira de treinamento, como todos os outros atletas, e treinar aí em alto nível. A gente disputa regional, de igual para igual lá fora, levando o nome do Pará. E não são somente os atletas de golbol que representam o Pará por aí. São nove modalidades que fazem parte dos Jogos Estudantis paraenses. No campeonato, 11 municípios são representados. Então, além de ter essa integração e essa possibilidade deles sonharem de ser um atleta, a ajuda também é a qualidade de vida deles. Então, a educação é uma ferramenta, e a gente tem o esporte como ferramenta principal para essa integração, e vem contribuir para o desenvolvimento do aluno atleta. Para o Júlio, o golbol trouxe muita coisa. Saúde, em primeiro lugar, né? Que o esporte, acho que, traz muita beneficência para as pessoas, né? Saúde, amizade, muita amizade. A gente faz, né? Eu sou de São Paulo, estou aqui em Belém, né? Então, a gente vê que a gente faz muitas amizades no país e tal. Então, é muito gratificante. Hoje, comemoramos o Dia da Independência do Brasil, data em que rememora o rompimento do vínculo com a coroa portuguesa. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a relevância histórica deste dia. Larissa Cristina conversa com o historiador Michel Pinho. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje é feriado, mas será que as pessoas sabem por quê? E a importância desse dia, para a gente falar um pouquinho mais dessa proclamação da independência do Brasil, a gente recebe aqui no estúdio o professor Michel Pinho. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Professor, as pessoas sabem que hoje é um dia comemorativo e uma data de feriado nacional. Mas será que elas sabem da importância desse dia? Olha, eu sei que... Na verdade, eu tenho certeza que elas sabem que é feriado. Mas eu não sei se elas sabem a importância do dia. Eu acho que a primeira coisa importante para te colocar é identificar que 7 de setembro faz parte de um contexto histórico muito mais amplo do que necessariamente apenas um dia. Que é uma ruptura que tem pelo menos 20 anos, 30 anos, até chegar a esse dia. E se a gente for recuperar um pouquinho, porque a independência em si é o ponto final, ou dependendo de como você olha, de um processo muito anterior. Dependência, a gente vai falar de projetos como da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, que já tentavam separar parte do território da coroa portuguesa. Justamente, que principais fatores levaram a esse nosso 7 de setembro? Olha, eu vou te colocar que eu acho que um dos pontos importantes é a vinda da família real. Em 1808, a gente tem uma transformação muito significativa na política europeia, onde o Napoleão Bonaparte acaba decretando o bloqueio continental. E a relação direta disso é que a coroa portuguesa vem para o Brasil e cedia no Rio de Janeiro. Com isso, as relações econômicas, políticas e sociais brasileiras ganham uma quantidade maior de elementos de autonomia. Posso te dar exemplos fáceis para você saber. A instituição de uma casa da moeda local, o estabelecimento do jardim botânico, o estabelecimento de cursos superiores. Era preciso abrigar essas pessoas para virem para cá. Então, paulatinamente, de 1808 até 1822, nós temos a construção de um Estado nacional e que vai combinar com o 7 de setembro. Ou seja, o Brasil vai se empoderando, digamos assim, em relação a Portugal. E chega, então, nesta data. E o 7 de setembro em si? O que marca esse dia? Esse é um dia interessante. Quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo e visitar o Parque da Independência, em São Paulo, consegue guardar lá o exato local onde o Dom Pedro I vai encontrar um carteiro, um emissário, com as cartas das cortes portuguesas. Talvez a gente não saiba disso em casa. Mas foram enviadas cartas onde reclamava a volta de Dom Pedro I a Portugal sobre a condição que, se ele não voltasse, ele iria preso para Portugal. E aí José Bonifácio e a esposa dele o motivam, e isso é muito interessante, o motivam a desejar a independência do Brasil. Ele lê a carta, não fala independência ou morte. Isso é uma invenção posterior, não fala independência ou morte. e constrói naquele momento o nosso desejo de separação. Mas tem um dado mais interessante. 7 de setembro é quando ele decide romper, mas o rompimento, de fato, só vai acontecer em outubro, por causa das comunicações, até chegar a carta em Portugal avisando a nossa independência e até chegar a carta no resto do Brasil inteiro. A construção não é de um dia. Nós não temos o que nós temos hoje. Quem está assistindo televisão na Amazônia inteira sabe do que nós estamos falando hoje. Mas imagina chegar uma carta de setembro para a Amazônia, para o extremo sul do Brasil, para Curiabá, para Mato Grosso. Não era simples assim. Agora, professor, esse marco do 7 de setembro vai ter reflexos posteriores na nossa conjuntura histórica, política. Como é que a gente analisa isso? Sim, acho que o primeiro dado interessante, acho que para quem está em casa perceber, que nós no Pará somos afortunados em relação a feriados. nós temos o 7 de setembro, mas no mês passado nós tivemos o 15 de agosto. A gente estava brincando aqui em relação a uma prefeitura do interior do estado que fez confusão em 15 de agosto e disse que era a proclamação da república. Isso viralizou nas redes sociais. No Pará nós não temos a proclamação da república nos 15 de agosto. Nós temos a adesão do Pará à independência, que para você ter ideia, só vai acontecer em 1823, quase um ano depois. Então, o que é muito bonito estudar e interessante é perceber que de 7 de setembro até 1823 foi se construindo paulatinamente a ideia de nação que nós temos hoje. Não foi mágico. Não foi 7 de setembro e nós temos a adesão à independência. O Pará foi o último território a fazer o processo da adesão. E, para ser bem sincero, a Constituição e a ideia de Brasil só vai acontecer muito lá na frente. Construção de território, construção de fronteira, construção de identidade nacional só vai acontecer já no final do século XIX. E para que as pessoas também possam entender mais praticamente, professor, essa questão dos desfiles militares, onde é que entra nesse sentido? Os desfiles militares são comemorados só no século XX. Em especial, durante o regime militar, era importante colocar não só o 7 de setembro, mas, como no governo Getúlio Vargas, colocar o 5 de setembro, que é o dia da raça e o dia da independência. Você não sei se é muito jovem, você não deve lembrar disso. Mas, 5 de setembro, as escolas, as escolas em especial, iam às ruas com as suas bandeiras. Eu lembro de quando a gente colocava uma luvinha branca para segurar a bandeira, celebrar a nossa identidade. E no dia 7 eram as forças militares. Era importante, naquele momento histórico, na década de 60 e na década de 70, celebrar uma brasilidade ligada ao Estado. E isso foi feito, isso foi construído de uma maneira impositiva. Acho que para alguns guarda muito a recoração. No atual contexto que o país vive, o senhor acredita que é importante a gente continuar celebrando uma data como essa? Sim, eu acho que é fundamental. Um povo que renega a sua história renega a sua memória. E quando você olha para a história da independência, a minha reclamação como cidadão e como professor é que a gente pudesse entender a independência fazendo a parte de um Brasil diverso. A independência do Norte, ela é a diferença da independência do Sudeste, que é a independência do Nordeste. Falar em independência é falar de nação. E a gente só vai se completar do ponto de vista político e cultural se a gente entender que nós temos vários Brasis. e a gente celebra tanto isso no Norte, a gente tem tanto orgulho. Eu assisto a programação da TV Nazaré e vejo quanto orgulho a gente tem falar de Rio, falar do Caboclo, falar da nossa alimentação. Mas a pergunta, será que nesses 7 de setembro, será que os outros Brasis conhecem de fato a Amazônia? Não sei, fica bem a dúvida aqui. Com certeza, e a gente fica com essa indecisão na cabeça. Se você gostou dessa entrevista, quiser mais informações ou participar com a gente, você pode enviar para a gente um WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente envia para o professor Michel Pini e ele tira a sua dúvida. Obrigada, professor, pelas suas informações aqui no Nazaré Notícias. Um espaço sempre muito legal. Obrigada. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor. Os moradores de Barcarena e de Pichuna do Pará, no Nordeste Paraense, terão a oportunidade de assistir espetáculos teatrais, exibição de filmes, palestras e oficinas culturais e de conscientização ambiental de forma gratuita a partir do dia 12 de setembro. O projeto, coordenado pela Magma Cultura, levará duas companhias de teatro para animar o público. No cinema, serão exibidos seis filmes. Em Barcarena, as exibições serão realizadas na Vila do Conde, no bairro Industrial e no bairro Canaã. Já em Pichuna do Pará, os locais escolhidos foram as comunidades de Vila Canaã, Vila Fortaleza, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Oliveira, Santa Maria do Bacuri e Vila Santo Antônio. Sírio 2017, as escolas de ensino médio das redes particular e pública de todo o Estado já podem inscrever seus alunos no 23º concurso de redação do Sírio de Nazaré. A prova será realizada no dia 17 de setembro. O concurso vai premiar os três melhores textos em prosa, elaborados a partir da proposta apresentada pela organização do concurso. A redação deverá ter uma abordagem religiosa, com enfoque principal à figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Cada instituição pode escrever dois alunos. Para se inscrever, basta acessar o site do Sírio de Nazaré. A diretoria da festa divulgará apenas o resultado dos três primeiros lugares, que serão premiados. O resultado está previsto para ser divulgado até o dia 29 de setembro. Durante a missa do mandato, foi lançada uma campanha promovida pelas obras sociais de Nazaré para arrecadar recursos em prol da construção do auditório Dom Alberto Ramos no Centro Social de Nazaré. A campanha trouxe a Belém a água mineral Nossa Senhora de Nazaré, que tem como diferencial sua embalagem exclusiva em formato da imagem da padroeira dos paraenses. Elas têm dois formatos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e dois tamanhos, de 500 ml e de 1 litro. São as garrafas de água oficiais do Sírio, a maior festa religiosa do Estado do Pará. As garrafas de água mineral no formato da imagem de Nossa Senhora de Nazaré são uma iniciativa da Basílica para ajudar no trabalho de evangelização. O dinheiro das vendas vai servir para a construção de um novo auditório no Centro Social de Nazaré. O objetivo é dotar o Centro Social de Nazaré de mais um espaço para os trabalhos de evangelização da Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, bem como também ter um espaço que ficará disponível para toda a Arquidiocese de Belém e a Igreja do Brasil. O auditório do Alberto Ramos que, se Deus quiser, quando ficar pronto, estará com a capacidade para 400 pessoas, se não me falha a memória. Então vai ser mais um espaço para evangelizar e para promover o Evangelho. Nossa missão principal aqui é promover o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, levar Jesus como Maria levou. A ideia é que a construção do novo auditório auxilie nos muitos trabalhos pastorais da Basílica Santuário. A Paróquia de Nazaré tem essa singularidade. Ela é Basílica Santuário, a Basílica é a matriz da paróquia, uma paróquia que tem seis capelas, sendo que duas, todas têm muito trabalho, graças a Deus. e nós temos só no Centro Social, o Centro Social de Nazaré, nós atendemos são 58 movimentos, associações, confrarias, irmandades, fora a catequese, onde nós atendemos por ano uma faixa de mais ou menos 500 crianças, jovens e adultos. Também o Centro Social de Nazaré está localizado, a Casa de Plácido para a acolhida dos Romeiros, especialmente durante o Sírio de Nazaré. Quer dizer, é um local, é um verdadeiro centro pastoral e social, como ele se propõe a ser. As garrafas têm um formato exclusivo de imagem da Nossa Senhora de Nazaré e podem ser encontradas na própria Basílica. Está à disposição aqui na Basílica. Você pode vir aqui e adquirir a sua garrafa personalizada. Está no formato da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Depois que você adquirir, é só procurar um dos padres para que nós possamos abençoar. Ada comprou oito garrafas. Algumas são presentes e todas foram abençoadas aqui mesmo na Basílica Santuário. Eu comprei para uso e duas eu vou mandar para a Fortaleza para a minha filha que trabalha lá. A senhora acha que é uma boa lembrança? E como? Quando eu a vi, eu achei linda. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música